Por um acaso você já ouviu falar em PBL? Já? Mas Problem Based Learning ou Project Based Learning? Roda a vinheta que hoje eu vou te explicar a diferença. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou tentar explicar de forma bem sucinta a diferença entre aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em projetos. São duas estratégias maravilhosas se você quer engajar sua turma e promover um ensino ativo, mas cada uma tem sua peculiaridade. Então, antes da gente mergulhar nas diferenças de cada uma, eu queria explicar um pouquinho das características dessas metodologias. Então, vamos falar aqui um pouquinho da aprendizagem baseada em problemas e como seria uma aula típica, um cronograma básico para trabalhar essa abordagem. Bom, primeiro de tudo, você como professor teria que trazer algum tipo de problema, um tema, uma questão para os alunos avaliarem. E aí é interessante que exista algum tipo de sensibilização nesse contexto. Então, que os alunos assistam um vídeo ou que eles possam experienciar esse problema de alguma forma para que eles consigam enxergar como isso é uma questão séria. E aqui é muito legal que você escolha um problema que, de fato, faça parte da vida deles, que eles consigam enxergar aquilo como algo significativo, real, que eles vejam a importância de solucionar. Justamente porque a próxima etapa é tentar bolar soluções para essa questão. E é aí onde o conteúdo trabalhado em sala de aula brilha. Porque de alguma forma ou de outra, eles vão tentar usar aquilo que eles estão aprendendo para solucionar essa questão. Eles vão, então, elaborar uma solução que pode ou não ser um protótipo. E depois a gente vai avaliar se essa solução funcionou ou não. Então, discutir melhorias, discutir se essa foi uma boa estratégia de abordagem, o que poderia ser diferente e o que, de fato, foi positivo para o nosso trabalho. Essa é uma visão geral da aprendizagem baseada em problemas. Agora, do outro lado do ringue, nós temos a aprendizagem baseada em projetos, que também começa com a ideia de a escolha de um tema. Então, o professor pode escolher um assunto ou a turma pode decidir de forma conjunta. E perceba que eu estou falando aqui de assunto e não de problema. Então, você pode falar de tópicos de forma mais ampla. E aí é legal que também exista algum tipo de sensibilização para os alunos. Então, que eles possam conhecer um pouquinho mais sobre aquele tópico, que eles possam vivenciar aquilo de alguma maneira, para que dali surjam ideias de projetos. E aí os alunos vão construir algum tipo de projeto a partir dessa ideia. E, bom, vão viver essa experiência de criar alguma coisa. Enquanto eles estão criando esse projeto, eles vão trabalhando os conteúdos e estudando em sala de aula. Então, a ideia é que eles aprendam a partir da elaboração desse protótipo. E aí no final, de novo, a gente tem esse momento de avaliação dos projetos, de apresentação do que foi construído. Bem legal também de se trabalhar. Bom, agora que a gente tem uma visão geral das duas metodologias, vamos falar de semelhanças e diferenças de cada uma. Como vocês puderam ver, o cronograma geral, o script da nossa aula é muito parecido. Você tem um tópico, uma sensibilização, a construção de alguma coisa e depois a avaliação desse projeto. Por isso que fica muito similar, né? E às vezes elas até se misturam quando elas estão trabalhando. Mas é interessante pensar que a aprendizagem baseada em problemas, ela foca muito mais nessa dinâmica problema-solução do que necessariamente na criação de um protótipo. Então os alunos podem acabar desenvolvendo um projeto para solucionar aquele problema, mas o foco está muito mais ligado na solução. Então eles podem desenvolver essa solução de outras maneiras. Às vezes com uma pesquisa, um debate, algo que não seja necessariamente um produto, um protótipo. Enquanto do lado da aprendizagem baseada em projetos, nós também não temos um foco tão grande na questão problema. É muito mais no desenvolvimento de alguma coisa. E aí é legal integrar as duas justamente porque um projeto sem propósito, sem solucionar um problema, às vezes não faz muito sentido. E às vezes um problema que é solucionado sem projeto também não faz muito sentido para o contexto. Então acaba que elas se misturam de alguma maneira. Agora que a gente tem uma noção melhor das semelhanças e das diferenças de cada uma dessas metodologias, é legal falar que não necessariamente você precisa seguir uma ou outra ao pé da letra. É legal miscigenar cada uma delas para tentar criar o seu próprio modelo que faça sentido para as suas aulas. E se você gostou do vídeo até aqui, não deixa de curtir, se inscrever no canal e deixar um comentário de qual das duas você mais gosta. Eu vou falar um pouquinho de como que a gente trabalha cada uma delas aqui na startup. Então, para o lado da aprendizagem baseada em problemas, nós gostamos muito de trabalhar em dois universos. O primeiro, de problemas reais, tangíveis para os nossos estudantes, então que eles conseguiam enxergar isso como uma questão da sociedade e tentar engajar eles para solucionar essa questão. E do outro, no universo lúdico, em que a gente cria um cenário, usa música, luz, som, para emergir eles numa experiência. E lá a gente cria um problema fantasioso. Fantasmas, piratas, uma ilha deserta, um desastre natural. Algum tipo de problema que coloca eles em um outro universo. E aí eles vão trabalhar nesse problema para desenvolver os conteúdos. Do lado dos projetos, a gente usa muita robótica como a nossa aliada. Então, tentar contextualizar, às vezes, temas que não fazem sentido algum para o estudante. Sei lá, uma fórmula de Bhaskara ou uma equação química que ele não consegue enxergar a similaridade com o dia a dia dele. E a gente aproxima ele justamente com a criação de projetos que façam sentido para o dia a dia dele. Então, se eu sou um estudante que gosta de jogos, vou construir um jogo. Ah, não, eu gosto muito de história. Vou montar uma história em quadrinhos. Enfim, a gente tenta relacionar um conteúdo que, às vezes, estava intangível com algo que seja do interesse dele, com algo que ele goste. E é mais ou menos assim que a gente vai trabalhando cada uma das dinâmicas. Se você quer conhecer mais metodologias ativas, mais do nosso método de aprendizagem, não deixe de conhecer a nossa capacitação especialmente feita para professores. Lá a gente fala de tecnologia, aprender fazendo com o Movimento Maker, várias plataformas digitais para te ajudar a não ficar doido nessa dinâmica de aprendizagem ativa com 40 alunos em sala de aula. E também, muito importante, as metodologias ativas de aprendizagem, como essas que a gente aprendeu aqui. Então, são 16 dinâmicas que a gente trabalha no curso. Acho que é bem interessante de poder se capacitar e atualizar a sua didática. Vou deixar o link dele na descrição e é basicamente isso que eu tinha para falar hoje. Espero que vocês tenham entendido as nuances de cada uma e que vocês possam implementar nas suas aulas várias dinâmicas com essas metodologias. Um grande beijo a todos e até mais!